Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui, especialista em criação de sites. Seja bem-vindo a esta aula. Nesta aula aqui nós vamos falar de fonte, de uma fonte de inspiração para você ter, na hora de criar sites aí, quem trabalha na área que está começando principalmente, não tem muitas ideias de como fazer, de como deixar a aparência do site. Por isso eu trago essa aula para você. Então, aqui eu vou te mostrar o site onde tem vários modelos de projetos aí que você pode olhar, se inspirar, até mesmo comprar um modelo para utilizar no projeto do seu cliente ou no seu projeto. Do que eu estou falando? Estou falando do site aqui da plataforma TemiForest, da Envato Market. É fácil, você vem aqui e pesquisa TemiForest, não clica aqui no anúncio, porque senão vai para o anúncio deles, você vai clicar aqui no primeiro link, temiForest.net, perfeito? Clicou, você vai acessar este site aqui. Ele vem na versão em inglês, clica em botão direito, traduzir para você acessar a versão traduzida dele. Aqui você clica em Elementor, que é o caso aqui da aula, mas tem aqui, sites WordPress, hospedagem, HTML, loja virtual, códigos, modelos e muito mais. Então, a gente vai clicar aqui em Elementor, onde tem aí os templates, perfeito? Ó, templates, kits, modelos, ali. Elementor, kits de modelos ou template kit. Pronto, você vai vir para essa tela, né? Nessa tela aqui, nós temos separados por categoria. Deixa eu traduzir de novo. Se você já estiver precisando de algo, por exemplo, aí eu quero um modelo de site para um aplicativo, né? Então, você já vem aqui e seleciona ali a categoria que você deseja. Ó, tem comida, saúde, construção, design, aplicativos, serviços, que é muito, vendo muito a landing page para serviços. Comida, bebida, lei, finanças, esporte, compras, e-commerce, beleza, moda, transporte, educação, fotografia e muito mais, tá? Como é que você entra aqui, então? Como é que você vê, né? Na verdade, aqui os detalhes. Então, se você está procurando algo específico e tem aqui, por exemplo, aplicativos de tecnologia. Você vai clicar ali e ele já vai trazer para você aqui os modelos relacionados. E olha para você ver ali a qualidade, né? Batendo o olho aqui eu já percebo que é um site bem elaborado. Tá isso aqui em Elementor, ok? Vou clicar aqui, então, em visualizar ao vivo. Ó, não vai carregar, deixa eu atualizar. Aqui no visualizar ao vivo, a gente tem a prévia, né? Do modelo funcionando. Você que é meu aluno dos meus treinamentos de venda de site, de criação de venda de site, sabe que eu já ensinei uma estratégia, né? De você mandar para o cliente ali o link já funcionando, que é isso aqui, ó. Preview daquele modelo. Por quê? Por que que isso ajuda na venda? Porque o seu cliente está vendo o que ele vai comprar, né? No caso, se você estiver vendendo algo pronto. Deixa eu atualizar de novo. Aqui demora mesmo para carregar, é normal, né? Creio eu que tem muita gente acessando o site ao mesmo tempo. Por ser uma fonte de inspiração, né? Site muito interessante. Se você clicar aqui também, ó, ele vai entrar dentro desse modelo. Aqui a visualização já, aqui vem para dentro do modelo. E se você rolar a tela aqui, ó, tem todas as informações desse modelo, como o tipo de páginas que vem nele, se ele é Elementor, o que que ele é. Então tá aqui, ó. Aí tem de novo o link do preview ali, para você visualizar. Bom, aqui não abriu, vou clicar aqui, ó. Deixa eu apertar aqui o controle. Para ver se vai carregar. Bem chato aqui essa parte de carregar, né? Na internet está normal ali. É o site mesmo. Então, de novo, vamos tentar abrir aqui. Vamos supor que não abriu. Como é que você faz? Você vem aqui, ó, screenshots. O que é isso aqui? Os prints, tá? Do modelo. Aqui vai abrir normalmente as imagens, para você ver. Olha que legal. Um fundo aí, degradê, a logomarca, o menu, um botão. Você pode rolar a tela aqui, ó, para ver mais desse modelo, tá? Desse modelo de página. Então aqui, ó, clicando na seta, tem vários modelos, tá? Aqui, ó, é o FAQ. Vamos para o outro aqui, é a equipe, o time. Outra página. Vamos ver se a gente acha a página home, ó. Quem somos. Aqui é um formulário ali, um buscador, a contato. Muito bonita essa página. Tem a página home. Olha a qualidade disso aqui. Já vem tudo dessa forma, né, quando você compra também. É um pouco caro ali para quem está iniciando, mas vale muito a pena também, tá? Olha isso aqui. Ah, detalhe, você tem que ver se esse modelo é para Elementor Pro, perfeito? Porque se você comprar algo que é para Elementor Pro, não vai funcionar todos os recursos no seu Elementor gratuito, tá bom? Outra dica que eu dou também. Se você já sabe criar sites, você pode olhar isso aqui e recriar, tá? Vai recriando. Olha a qualidade disso aqui, né? Quando eu falo a qualidade é o seguinte, cor de fundo, background, disposição dos elementos, né, os elementos gráficos aqui também, as ondas, o degradê, muito bem feito, né? Bem elaborado aí. Deixa eu ver se abriu aqui. Pronto, abriu. Que você vai ver ao vivo o modelo. Então tem home, serviços, contato, compra, FAQ, página de manutenção, contato de novo ali. Olha que bonito, né? Site muito bonito. Deu até vontade de recriar esse site aqui. Muito legal mesmo. Tem ali os efeitos dele, todas as imagens também trabalhadas, né? Então, como eu sempre falo ali, um site rico em detalhes. Um site como esse aqui, você pode pegar ele e adaptar para fazer uma landing page também, né? Coloca aqui um formulário de contato nessa parte, personaliza as imagens, pode remover colunas, adicionar colunas, né? Então você pode pegar isso como base, transformar em uma página de vendas, uma landing page, ou até mesmo usar como um site normal aqui, tá? Um site nesse nível, pessoal, né? Que sempre me perguntam, vou responder aqui também. Cada site ele vai ter um investimento, um preço, né? Eu não costumo tabelar as coisas, por exemplo, site mil reais. Depende, né? Se o cliente quer algo bem elaborado, como é esse modelo aqui, você pode vender isso aqui tranquilamente por dois mil e cem reais, até três mil reais no site como esse aqui, né? Por quê? Pela qualidade dele, né? O design dele, as imagens também aqui, você tem que, quando for pegar do seu cliente, trabalhar, colocar as imagens numa qualidade boa, né? Veja que aqui, nós temos aqui imagens mais gráficas, não tem pessoas aqui no site, né? Não tem foto de pessoas, são mais fotos aí, gráficas. Aqui tem que ter a foto dos profissionais, mas a maioria do site ele é bem detalhado mesmo. Vamos ver aqui em serviços. Então essa aqui é uma fonte de inspiração. Por exemplo, ah, eu tenho serviços, quero criar uma página de serviços do meu site, estou sem ideias. Olha isso aqui, título, descrição, botão, aqui é a migalha de pão, né? Caixinhas aqui com as detalhes, uma seção com imagem, título, botão, texto ali também. Aqui, ó, como funciona, dá para fazer, né? Aqui embaixo, detalhes do serviço, olha que legal. Ou que está incluso, parceiros, clientes, newsletter de rodapé. Bem legal aqui o rodapé, tá? Só que eu estou falando de um, de um tipo, né? De uma categoria ali. Se você quer explorar bastante, né? Ver vários modelos, indico que você entre aqui com calma, veja os modelos e faça isso aqui, ó. Gostou desse modelo? Você clica aqui na estrelinha do seu navegador, né? Que é para adicionar como favorito. E você coloca aqui, ó. Modelo, app, x, por exemplo. E você salva. Depois na pasta ali, dos seus favoritos, vai ficar esse link, ou esse modelo, tá? Então você nunca vai perder. Não vai precisar ficar voltando, entrando aqui. Outra forma também que eu gosto muito, é de baixar o print, né? Abriu uma pasta no meu computador. Baixar as imagens, o screenshot aqui. E o link, escrever assim, modelo, é... Modelo x, eu salvo isso aqui. Porque depois eu posso acessar minha página, ver o modelo, acessar o link, tá comprando ou recriando esse modelinho, tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem um outro modelo. Deixa eu voltar aqui a aba. Eu uso muito esse site, eu entro muito aqui, né? Eu entro aqui para comprar template, entro aqui para ver projetos, entro aqui para pegar link, mandar para o cliente também, né? É uma fonte de inspiração muito bonita. Olha esse aqui, ó. Por exemplo, para um estúdio de tatuagem. Deixa eu clicar, né? Algo bem específico, né? Pintou um cliente, tem um estúdio de tatuagem, quer criar um site ou uma landing page, entro aqui, vejo o modelo, clico aqui, ó. Screenshots, que são os modelinhos, né? Os desenhos deles, o layout e imagem. E eu posso ver aqui. Gostei, mando para o meu cliente. Ou pego o link aqui, né? E mando para o meu cliente. Agora eu vou dar uma dica de ouro para você que está começando aqui, né? Até mesmo para você que já trabalha na área. Vamos supor que você entrou aqui, ó, 24 dólares, né? 10 dólares, 50, 100, 150 reais, mais ou menos, esse template. Vamos supor que você não quer investir 150 no template, né? Por algum motivo. Mas você gostou do modelo e quer usar esse modelo. Como que você faz? Você abre aqui, né? O preview dele. Você olha e você recria isso aqui. Então, passa para o seu cliente o link, olha. Esse aqui é o modelo que eu tenho. Serve para o seu segmento. Se você gostar, eu posso estar querendo esse modelo idêntico para você. Trocando. Logomarca, textos, cores e imagens. Ah, Marcos, eu gostei muito. Quanto que você faz esse modelo? Olha, esse modelo profissional é responsivo, assim, assado, né? Defende ali seu ponto de vista. Consigo fazer para você por 1.280 reais. Em 10 vezes no cartão ou 1.120 à vista. Show de bola, Marcos. Então, vamos fazer. Aí, passa o contrato. Faz o pagamento. O cliente faz o pagamento. E você entra aqui e você vai recriar isso aqui, tá? No meu caso, se eu vender um site por 1.000, 2.000, 3.000, eu venho aqui e compro o template, né? Talvez eu tenha o template. Eu tenho um pacotão de 1.000 templates ali que eu criei, que eu comprei, que eu usei, né? Então, eu posso pegar isso, utilizar ou recriar do zero. Olha na tela e vou recriando, tá? Então, olha que legal. Fica fácil, né? Se você quiser economizar, cobrou de repente um site aí, cobrou barato no site, 500 reais e quer economizar um pouco mais, você consegue olhar na tela e recriar. E você consegue ter mais agilidade. Por quê? Porque você não está criando a sua cabeça. Você está vendo algo que um profissional fez e aí você vai recriar aquele modelo, tá bom? Então, mais uma vez, o site que eu pego inspirações é esse aqui, ó. Teme Forest. Aí você vai entrar. Temos aqui inspiração não só para site, para vários tipos de projetos, tá? Aqui no Envato Marketing tem a WordPress, e-commerce, template de site, né? Marketing templates, CMS, blogging, e tem aqui imagens, vídeos. Aqui tem muita coisa, né? Esse site aqui, ele é para quem trabalha com isso mesmo, ó. HTML, que já é a parte de códigos, né? Tem também para você poder comprar site, tem HTML aqui, ó. Olha que legal. Painel aqui. É... Várias coisas. Muito legal. Tem um conteúdo aqui gigante, ó. E-commerce. Plugins também tem, né? Uma vez eu comprei um plugin aqui para... Para um cliente de loja virtual. Não me recordo o que era, mas foi R$200, mais ou menos, R$220. E a loja virtual cobrei R$4.000 e alguma coisa. Então, de repente, você está aí procurando coisas gratuitas, e você não encontra. Então, aqui você vai encontrar, tá? Plugins, por exemplo. Você pode vir aqui em plugins, ó. Vou ler plugins. Tem várias coisas aqui, ó. Plugins, WordPress. Deixa eu ver. Você pode usar também... Open Card aqui, ó. Você pode usar o buscador, né? Deixa eu clicar aqui em WordPress, ó. Aqui é código, vídeo, áudio, gráficos, WordPress, por exemplo, ó. Você vem em WordPress, né? Se for o caso, WordPress, Addons, né? Que são os plugins ali, extensões. E ele vai listar para você só isso. Então, você pode ver aqui. Ou pesquisar o nome do plugin. Por exemplo, um plugin que eu sempre uso. Plugin de SEO, né? Para otimizar o site. Então, entrou dentro da categoria WordPress, pesquisa SEO. E você vai encontrar aqui, ó. Né? Duzentas resultados, ó. E ele vai listar para você. Plugins, ó. O Magic SEO, o Commerce SEO, Premium SEO, WPSO, né? Tem aqui vários itens. Beleza? Então, essa aqui é uma fonte de inspiração. E também para você buscar ferramentas, né? Aí para melhorar o dia a dia. Para melhorar o seu trabalho. Aqui, nesse site, tem muita coisa acessível. Tem coisas também, né? Que eu considero um pouco mais caro. Por exemplo, um tema de R$500, de R$200, R$300. Um template de R$200, um template de R$30. Então, tem coisas acessíveis que você pode comprar. Até mesmo para estudar, para melhorar o seu trabalho. Tem plugins, funcionalidades e muito mais, tá? Vou deixar o link desse site aqui na descrição, né? Desse vídeo para você acessar. E é isso. Sempre que tiver 100 ideias ou que o seu cliente quiser algo bem específico, entra aqui e dá uma olhada para ver se você encontra. Beleza? Então, é isso. Essa aula fica por aqui. Peço a sua ajuda aqui, né? Que é se inscrever no canal. Aqui eu trago vídeos toda semana com conteúdos que vão te ajudar aí a melhorar os seus trabalhos, a ganhar mais dinheiro também nesse segmento de criação de sites. Ok? O link do meu treinamento completo está aqui embaixo também. Se você quiser conhecer, clica no link. Se inscreva aqui no canal. E agora vai aparecer mais aulas aqui, mais vídeos relacionados. Vídeos sobre criação de sites e vendas de sites também. Beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.